Essa mulher era meio cobra, ou essa cobra que era meio mulher? Tá confusão aí, né? Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Me acompanha nessa relação familiar. A família Ducotô é uma casa aristocrata de Noxus. O pai da família, o general Marcos Ducotô, era o líder da guilda dos assassinos. Uma guilda que se infiltra em outras nações pra roubar informações e assassinar pessoas importantes. Um exemplo disso tá nos quadrinhos da Catarina, onde aquele Geradam fazia parte da vanguarda destemida há muitos anos já. Desde a época em que a Tiana Estemaguarda era capitã espada e heroína de guerra. Depois ela se tornou Marechal e o cargo de capitã espada ficou pro sobrinho Garen. O Marcos Ducotô, ele tava desaparecido por três anos, dado como morto, mas essa parte eu falo melhor mais adiante, tá? A Catarina é a filha mais velha, que decepcionou o pai depois de desobedecer ele numa missão. Daí ele voltou supostamente dos mortos e foi revelado que ele era o sem rosto, o cargo de astúcia dentro do conselho Trifarix. O Swain, ele tinha dado uma missão pra ele de matar o rei Jarvan III, mas ele repassou essa missão pra Catarina. Ela conseguiu matar o rei, mas ela tava revoltada com o pai e foi tirar satisfação com ele. Eles tretaram, o Swain interveio, e agora sim o Marcos tá definitivamente morto. Ou supostamente ainda. E a Catarina que assumiu o lugar dele como chefe da família Ducotô, e também como general do conselho Trifarix, ao lado do Swain e do Darius. O Talon é o filho adotivo mais novo da família. Ele já era furtivo e mortal quando criança, mas o Marcos adotou ele por livre e espontânea pressão. Tem a lore dele aqui nos cards pra você ver se você quiser. Mas ele seguiu sendo treinado e mestrado pelo pai, e foi o substituto da Catarina, quando a Catarina decepcionou o pai. Ele sabia do segredo do Marcos, da suposta morte, assim como a mãe Soriana e a irmã Cassiopeia também sabiam. Ele tretou com a Catarina, agora ele também tem um corte no olho, e se exilou de Noxus em Shurima. E essa parte eu também explico melhor mais adiante. A Cassiopeia é a filha do meio. Ela não tem o talento assassino do pai Marcos, mas ela tem a astúcia da mãe Soriana, e é a filha preferida da Soriana. Durante o período Darkryl do Império Noxiano, antes do Trifarix, a casa do Cotô era leal ao Darkryl, e fazia parte da expansão Noxiana, pelos quatro cantos de Runeterra. Eu digo quatro cantos assim, além de Iônia ao leste, Noxus também invadiu Freljord ao norte, Shurima ao sul, e reinos pouco relevantes ao oeste, em direção a Demácia. Quase nenhuma dessas invasões deram muito certo, mas em Shurima deu certo. Possivelmente porque Shurima era o único lugar sem um governo central, e sem magia como Iônia. Quando eles ocuparam as cidades de Belzum e Úrzeres, a família do Cotô se mudou para Úrzeres, ou pelo menos só a Soriana, a Cassiopeia e o Marcos, deixando a Catarina do Bastião Imortal, a capital de Noxus, como responsável pela casa. E nessa época ainda não tinha o Talon na família, ok? Esse período acontece durante um pouco mais do que 12 anos, mais ou menos o mesmo tempo da primeira evasão de Iônia, e a Cassiopeia ainda era uma criança, e cresceu numa nova cultura, e muito apegada à mãe dela. Daí, ela começou a notar que a mãe tinha outras preocupações além do império, e certo dia, a Soriana ficou à beira da morte, porque alguém tinha envenenado a escova de cabelo dela. O Marcos demitiu imediatamente todos os funcionários da casa, ficando só os três sozinhos em casa. Mas esse suposto atentado era só o migué da Soriana. Então, o general foi convocado de volta para Noxus, para se preparar para a invasão de Iônia, deixando as duas sozinhas em Úrzeres, exatamente como a Soriana queria. Aliviada, agora sim, a Soriana revela para Cassiopeia que ela fazia parte da Rosa Negra, e que agora a Rosa Negra está se infiltrando em Shurima também, e, livre da vigilância do marido, a Soriana poderia dar início ao seu verdadeiro trabalho. Segredos são mais afiados que espadas. Nos próximos nove anos, então, a Soriana introduz a Cassiopeia na Rosa Negra, e ensina para ela toda a sua inteligência e astúcia, e a filha passou a ver as pessoas à sua volta como meras ferramentas para alcançar seus objetivos, usando e descartando. Quem não controla os peões é um deles. E é isso o que acontece com a Sivir. Usando os recursos da família, a Cassiopeia contrata a Sivir como guia, e passa a fazer expedições por toda Shurima, invadindo e saqueando ruínas antigas. O objetivo era descobrir aonde ficava a antiga capital do Império Shurimani, que afundou nas areias depois do cataclismo causado pelo Xerath. Mas essas expedições ganharam urgência quando as notícias da capital chegaram em Úrzeres. O grande general Boran Darkwill tinha sofrido o golpe de estado do Jericho Suen, e várias famílias aristocratas apoiaram o golpe, incluindo os do Cotô. Revoltada e decepcionada com a traição do marido, além de temer pela manutenção da Rosa Negra, a Soriana mandou a Cassiopeia acelerar as buscas pelo Disco Solar, e a Cassiopeia jurou que só voltaria para casa quando o encontrasse. Parece que eu preciso cuidar das coisas por conta própria. Nos próximos três anos, então, o Conselho Trifarex se estabelece em Noxus, as tropas são retiradas das expansões, a manda do Suen, e o Marcos finge a morte publicamente. Mas o que rola é que ele acaba fazendo parte da Rosa Negra também, por influência da esposa Soriana. E como sem rosto, ele trama contra o Suen. Daí que acontece a morte dele nos quadrinhos da Catarina. Ou seja, ele fingiu ser aliado do Suen, para então trair ele e a filha Catarina. Enquanto isso, a Sivir encontra a tumba dos imperadores para a Cassiopeia. E como o plano é eliminar qualquer testemunha, a Cassiopeia aproveita da distração da Sivir e apunhá-la a ela pelas costas. Sinto muito, Sivir, mas me desfaço de ferramentas das quais não preciso mais. Ela pega o xalicar, a chave para abrir a porta da tumba, mas nisso ativa uma armadilha da tumba e uma víbora guardiã de pedra morde a Cassiopeia. As toxinas arcanas da víbora tomaram conta do corpo dela e ela ficou agonizando durante semanas. Ela foi trazida pelos soldados dela de volta para Úrsarys e gritava e se contorcia enquanto o corpo dela se transformava. Quando a dor passou e a transformação foi completa, antes, linda e maravilhosa, agora ela se sente monstruosa. Isto é a ascensão nas mãos de uma Noxiana. E percebe que o que aconteceu com a Cassiopeia foi a mesma coisa da Elise, foi trabalhando para a Rosa Negra que ela sofreu uma transformação arcana de uma criatura ancestral mitológica. Um tempo depois de muita reclusão por se achar feia, ela finalmente aceita o destino dela e tenta se aproveitar disso agora. Vire a ascensão contra eles! Agora ela poderia usar do poder de petrificação e de envenenamento para persuadir suas vítimas, bem como ela já fazia quando humana, usar e descartar. Só que agora, com um lindo jardim de soldados de pedra. Agora, quem terá minha atenção? Meus amigos, eu agradeço o seu like, agradeço o Clubinho Lúdico por apoiar o canal, pede nos comentários pelo vídeo do seu main, e eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e... Não vire as costas para mim! AAAAAAAA!